Vamos a ver, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, eu vou dar para ti E chamar sua canção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu Pai Sou tentado demais Pra tua paz, eu te segui Entrando na minha casa Entrando na minha vida Mexe com minhas cinturas Saratou-me nas minhas vidas Me ensina a crescente imagem Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem, Padre Faz um milagre em mim Vamos a ver, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, eu vou dar para ti E chamar sua canção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu Pai Sou tentado demais Sou tentado demais Na tua paz Eu preciso de ti, meu Pai Entrando na minha casa Entrando na minha vida E chamar sua canção para mim E chamar sua canção para mim E chamar sua canção para mim Porque o Senhor é meu bem, Padre Faz um milagre em mim Entrando na minha casa Entrando na minha vida E chamar sua canção para mim Eukö, meu Pai As meninas E chamar sua canção para mim Eu preciso de ti Quando o Senhor é meu bem, Padre Você maior cérebro em mim Atardou na minha vida Entrando na minha casa E chamar sua canção para mim 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 E assim não gostou de amar de mim Eu quero uma sorte a ti Porque o Senhor é o meu amor Ter mais uma vez Entra na minha casa Entra na minha casa E a vida Veja com a minha glútea E assim não gostou de amar de mim Eu quero uma sorte a ti Porque o Senhor é o meu amor Faz uma vez Glória a Deus